Amor de Amor Amor de Amor Amor de Amor Amor de Amor Amor amado Também um amor Amor de Dor Amor maior Amor chorado É tão menor É tão menor Maior o fado Choro a chorar Tornando maior O mar Não posso deixar De amar O meu amor Em pecado Fui A dorinha Que chegou Na primavera E eu era Tornando maior Amor Amor de Dado Amor de Amor Amor de Mel Amor de Flor Amor de Fel Amor 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 Amado Amor 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 Fado maior, cantado em tom de menor Juro o amor do dor, dor de um bem E mamãe